Eu tava nem pensando em tomar uma cervejinha hoje, né? Mas aí vem o robozinho e acerta mais uma E os amigos riam um beijo aqui, isso aqui Pra não querer que eu pague a cerveja também, né? Então é isso aí, robozinho tá caindo o que eu bebo nessa sexta-feira, fazer o quê? Agora vou dizer a vocês, quer ver minha autoestima baixa É quando eu tô com cabelo grande, subancelha grande e barba grande Dá o grau aqui agora, vocês vão ver como é que eu vou voltar por aqui, viu? Minha autoestima fica lá embaixo, até porque sextou, né? Você é dona do meu coração Ai, ai, agora sim, cabelinho na régua, sobrancelha feita Acho que agora sim eu posso sextar, né? Porque vocês estão dizendo, Tiago tá de mal do barbeiro, tá não sei o quê Aí eu com tudo isso aqui, mal feito, minha autoestima vai lá embaixo, mas não sei se falando Agora sim sextou É verdade, mas eu vou Então é melhor pagar logo da sexta-feira Pra depois sextar, não é verdade? Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu bebê, eu sei Que eu errei Latico ou não abre a tua língua? Pois sim, porque você é linda dando uma de gringo Não, não sei a tua língua, tem que falar em méxico Passa dois dias não, mexe em méxico Dois dias não Eu acho que quer ver a Taizana Não, mano Taizana, como é? Taizana, tá aí? Não, eu não vou falar de nada Passei cinco dias em lá, México Não abre a língua Você já é bilíngua Fale homem, homem em méxico Latico, não sabia, eu sei Tchau, tchau brasileiros Ei mamá, minha flor Tô com uma lembrancinha de Cancun Pra lhe dar, minha gostosa Um chaveirozinho lindo Que eu tô dando toda a família Esse chaveiro lindo Você pensava que era o quê? Uma aqui da Luzia na coxinha Não é não Ei meus amores, vocês sabem aqui Que eu faço o máximo por vocês, tá? Já tô falando com o Lucas Tilt aí Que é o responsável pra liberar as vagas Já disse a eles Só libero com desconto Para os meus seguidores, tá? Então se liga nos stories, gente Que tá pra ser liberado Próxima semana Eu vou tentar o máximo Pra conseguir pra próxima semana E gente, lembrando Que as primeiras pessoas Que pegam as vagas de robozinho É no meu grupo do Telegram Que primeiro eu solto lá E quando sobra É que eu solto no meu Instagram Então clica aqui Entra no meu grupo do Telegram Não paga nada Só baixar o Telegram E entrar no meu grupo, vai Nunca vi um lugar tão ruim Pra pagar na conta Meu amigo aqui é Sentou, pagou Meu sentou, pagou Não sei, filha E o que foi? Qualuna não, né? Vai gastar os dólares de Cancun Pra minha filha não gastou Vai Não sei, filha, 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 filha Não sei, filha, 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 filha